Swing Channel TV, maratona aquática feminina, Paris 2024, presença de duas brasileiras na água, qualidade do rio Sena, será que vai dar para nadar 100 anos depois? E olha, vamos conhecer todas as participantes, vai ter plano B? Está começando a Swing Channel TV, você nos acompanha a partir de agora. Bota no seu calendário aí, 8 de agosto de 2024, 22 atletas ou mais irão largar para a prova dos 10 quilômetros das águas abertas. Você vai saber um pouco deste esporte, dessa disputa e até das controvérsias. Será a terceira vez que o Brasil vai ter duas nadadoras na prova das águas abertas nos Jogos Olímpicos e uma delas, Ana Marcela, é a única remanescente do grupo que largou na etapa inaugural, aliás, na prova inaugural que abriu a modalidade das águas abertas nos Jogos Olímpicos. Eu estou falando de Pequim 2008. Ana Marcela esteve em Pequim, não esteve em Londres 2012, esteve no Rio 2016 e foi a campeã em Tóquio 2020. Portanto, Ana Marcela chega ao recorde de quatro participações olímpicas agora nos Jogos de Paris. E o Brasil vai ter a Viviane Jungblut, que também participa da Olimpíada pela segunda vez. Só que é a primeira vez que ela vai nadar a prova de águas abertas. Ela esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio nadando a prova dos 800 e 1.500 metros nado livre. Bom, primeiro eu quero trazer para vocês que há uma certa controvérsia e eu quero começar por essa controvérsia antes. Essa semana nós tivemos uma entidade de caridade chamada Surfride Foundation, que é uma entidade que controla a qualidade de água em prestação de serviços à sua comunidade de praticantes. E foi feito um exame de controle bacteriológico na região do Rio Sena, onde vai acontecer a prova. Essa medição aconteceu entre os meses de setembro de 2023 a março de 2024. Foram dez coletas de amostras durante este período e das dez coletas de amostra, oito delas apresentaram sempre se faz esse controle dessas duas bactérias, né? É Enterocoti e a E. coli, que são duas bactérias fecais, que sempre servem como padrão de bauneabilidade para as entidades de saúde e governamental. Pois oito das dez coletas durante este período apresentaram os níveis no dobro do acima do indicado para os seres humanos, né? Os controles de saúde e uma vez, quatro vezes mais. Bom, há a resposta pelo lado de Paris 2024 indicando que este período de chuvas teria afetado muito o controle do nível, porque quando aumenta a chuva, aumenta a circulação de água vindas não tratadas e você aumenta este risco. E foi inclusive, para quem lembra, na temporada passada nós tivemos a etapa daquela que seria o teste-evento, foi a prova dos dez quilômetros da Copa do Mundo de Águas Abertas, em agosto de 2023, foi cancelada. E ela foi cancelada porque era uma semana que estava chovendo muito e ela estava marcada para o sábado, passou para o domingo, passou para o domingo à tarde, no final das contas ela foi cancelada. E o detalhe é que uma semana depois, ou no máximo duas, o teste-evento do triatlon estava marcado e foi realizado porque os níveis voltaram para o normal. Este risco, este risco que ronda e o perigo que há em relação à prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos é um risco que inclusive recebeu de Ana Marcela Cunha uma crítica. A brasileira foi a única aradadora até agora a ter se manifestado a respeito disso. Ana Marcela indicou em entrevista para Reuters no Brasil de que ela achava que o Comitê Olímpico Internacional, a World Aquarics e o Comitê Paris 2024 deveriam ter pelo menos um plano B. E não há este plano B. E eu ainda até destaco o seguinte, essa semana que também aconteceu algo muito importante, o Tony Stanguet, que é o presidente do Comitê Paris 2024, é porque os Jogos Olímpicos vão abrir no dia 26 de julho e o triatlon, que também está marcado para o mesmo local, ele acontece nos dias 30 e 31 de julho, as provas do feminino e do masculino, e no dia 5 de agosto a prova de revezamento. Essa é a programação do triatlon, ou seja, primeira semana da Olimpíada. E quando você faz um evento na primeira semana da Olimpíada, se você tiver que relocar ou transferir, você consegue. As águas abertas estão marcadas para os dias 8 a prova feminina e 9 a prova masculina, ou seja, segunda semana da Olimpíada e você não teria prazo para poder realizar. E o Tony Stanguet, nessa semana, ao ser questionado sobre a condição do Rio Senna e essa qualidade, ele disse que o triatlon pode virar um duatlon. Ou seja, a prova que teria natação, águas abertas, perdão, a natação e águas abertas, o ciclismo e a corrida, pode ficar somente com a corrida e o ciclismo. Seria um desastre. De qualquer maneira, este talvez seja o maior desafio do governo francês. Essa é, inclusive, considerada não só a obra mais cara, mas também aquela que detém maior atenção de todas as autoridades da França. Eu estou falando de um investimento de 1,5 bilhões de dólares para transformar o Rio Senna de volta à sua abernabilidade. É proibido nadar no Rio Senna desde o ano de 1923. Pois é, neste projeto grandioso e gigantesco de fazer poder voltar a nadar no público a partir do ano de 2025. E este seria o grande legado da Olimpíada. Eu não vou ficar só falando das situações de qualidade da água e o risco. Eu vou também descrever para vocês o trajeto, o percurso da prova. Depois de diversas discussões, o percurso da prova ficou marcado para ser ali muito pertinho, tanto da Torre Eiffel, com a Torre de Eiffel ao fundo, e até mesmo a Praça da Concórdia. E a prova, ela está marcada entre duas pontes, duas pontes famosas. Perdão. A ponte Alexander III, que é a ponte que dá para as costas da Praça da Concórdia, e a ponte das Almas, que é a última ponte antes da Torre Eiffel. Então, você teria a imagem das águas abertas com a Torre Eiffel ao fundo, né? Seria uma imagem transversa para que você pudesse ver os nadadores ao fundo. Essa distância, essa distância entre as pontes, ela dá um pouco mais de 900 metros, entre uma ponte e outra, né? Então, com o circuito sendo colocado, com as boias de contorno e o circuito, e a ida e volta, cada volta, cada volta teriam 2 quilômetros. Então, a prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, teria exatamente 2 quilômetros por percurso, 5 voltas de 10 quilômetros. Isso muda um pouco em relação às últimas Olimpíadas, por exemplo. No Rio, foram 4 de 2,500 e, em Tóquio, foram 6 de 1.666. Esse 6 de 1.666, normalmente, é a preferência da Holba Aquarix, porque ela deixa a prova com melhor visualização. Só que agora, gente, com essa disposição, e se tudo der certo, estamos torcendo para que isso aconteça, a quantidade de pessoas que estarão nesse quilômetro de um lado do Rio Sena e do outro lado vai ser uma multidão gigantesca. Vai ser muito legal, porque você vai ter a oportunidade de ver muito próximo as nadadoras no dia 8 e os nadadores no dia 9. Ainda sobre a prova, eu quero falar para vocês sobre a temperatura. Temperatura, verão. Você está sabendo que verão em Paris, temperaturas altas, 30 graus, 32 ou coisa parecida, Mas, na água, nem tanto. A temperatura mínima dessa época, para julho e agosto, é de 17 graus. A temperatura média é 20,9. Para julho, 21,2. Para agosto. Mas, já tivemos temperaturas, que são aquelas chamadas temperaturas mais altas registradas, nós já tivemos temperaturas de 27 graus. Em qualquer dessas situações, 17, 20, 21 ou 27, a prova vai ser disputada. Assim, posso dizer a vocês que não se preocupem que, se for por conta da temperatura da água, a prova sai. Também acho muito difícil que apareça a temperatura abaixo dos 18 graus. Abaixo dos 18 graus seria permitido a utilização dos trajes. Os trajes, aqueles de neoprene, mais emborrachados, que inclusive a Ana Marcela não gosta. Tem gente que não gosta mesmo, né? Embora ajude muito na flutuabilidade, ele tem uma certa limitação de articulação de movimento. Eu acho muito difícil que nós tenhamos temperaturas abaixo dos 18 graus. E eu explico. Porque esses 17 graus registrados é a mínima histórica. Então, seria somente se nós tivéssemos um acaso muito grande. A tendência, e aqui é uma estimativa de quem eu conversei, é que esteja entre 22 a 24 graus. O que seria uma temperatura razoável. Temperatura de piscina, um pouco abaixo da piscina. Temperatura da piscina, você sabe que é 24,5. O nadador de águas abertas não gosta de água quente. O nadador de águas abertas, ele prefere as águas um pouco mais feias. Você está na Sun Channel TV. A gente acompanha, descreve para você todos os detalhes daquela que será a prova das águas abertas dos 10 quilômetros. Que acontecerão no dia 8 de agosto. É só a prova feminina. A gente está falando hoje só a prova feminina. E agora eu vou detalhar para vocês que nós teremos 22 atletas ou mais. Eu explico. O Comitê Olímpico Internacional, para atingir um número máximo de atletas participantes dos Jogos Olímpicos de Paris, fez uma série de cortes em diferentes modalidades. Então, nós tivemos cortes no polo aquático, onde tirou-se dois atletas por equipe. Eu acho que é dois ou um atleta por equipe. Tivemos cortes no futebol, cortes no beisebol e assim por diante. Até chegar nas águas abertas. Na natação, para vocês terem uma ideia, esse número de 876 nadadores que nós teremos em Paris é o menor número de atletas participantes desde os Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. Só que as águas abertas, que começou em Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, sempre teve 25 no feminino e 25 no masculino. E na natação, como você cortou até mais nadadores, né? Mas em percentual, nenhum corte entre todas as modalidades esportivas da Olimpíada foi afetada mais do que as águas abertas. Porque ao tirar de 25 para 22, são 12% de corte, que é bastante significativo. Serão 22 atletas ou mais. Então, de onde vem esse ou mais? É o seguinte, de acordo com as regras estabelecidas pela World Aquatics e para compensar este corte, que ela não queria, mas foi obrigada pelo Comitê Olímpico Internacional, ela decidiu incluir a possibilidade dos nadadores que estiverem nas provas de piscina que termina dois dias antes, ou seja, no dia 5 de agosto, os nadadores de piscina teriam autorização para participar das provas de águas abertas desde que você não tivesse dois atletas por país, sendo que esses atletas teriam que ter ou índice de 800 ou índice de 1.500. Então, se você tiver um nadador que tem o índice dos 200, ele não pode nadar as águas abertas. Ele teria que ter o índice ou do 800 livre ou do 1.500 metros de estado livre, funcionando para os homens ou as mulheres. No caso da prova feminina, o Brasil não pode desfrutar dessa vaga, porque nós já temos duas nadadoras na prova, a Marcela Cunha e a Viviane Jungblut. Mas, por exemplo, no masculino, o Brasil pode, porque o Brasil já tem até o Guilherme Costa com índice de classificação para a Olimpíada no 800 metros de estado livre. Nós não temos nenhum nadador na prova masculino dos 10 quilômetros, então eles podem nadar a prova dos 10 quilômetros. Ele poderia nadar a prova pelo Brasil. Então, essa informação de 22 ou mais é simplesmente porque nós tivemos 22 nadadores, e eu vou falar uma por uma agora para vocês, classificados na combinação dos resultados do Campeonato Mundial do ano passado, Fukuoka, com o Campeonato Mundial de Doha, são 22 nadadoras e 22 nadadores, mais aqueles possíveis atletas que possam vir a ser incorporados após a Olimpíada na parte da natação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada quem são as 22 estrelas que o Brasil vai encarar, né, através da Ana Marcela e a Viviane. Tem algumas coisas interessantes, porque a primeira parte da classificação, ela previa as três primeiras colocadas da prova dos 10 quilômetros de Fukuoka em julho do ano passado. Lá naquela época, a Leonie Beck deu um show de prova, alemã, companheira de treinamento da Ana Marcela, ganhou a vaga. A Chelsea Gubeca, australiana, fez uma grande prova, chegou na segunda colocação. E a Katie Grimes, a americana em terceiro lugar, foi a primeira nadadora americana classificada, que até ganhou nos Estados Unidos, aquele Golden Gaggle Awards, foi premiada como a melhor atleta, a melhor prova, a melhor prova da natação americana feminina do ano de 2023. O terceiro lugar dela, viu? Pois é. A Cheryl Van Hoendel chegou em quarto e a Ana Marcela chegou em quinto. Eu não sei se vocês estão recordados dessa prova, porque até a Ana Marcela estava ali na chegada, aquela coisa toda. A Ana Marcela meio que foi que encaixotada no final da prova. No final das contas, deu Leonie Beck, Chelsea Gubeca e Katie Grimes. Essas três estão classificadas desde o ano passado, desde o Campeonato Mundial de Fukuoka. Pois bem, das três até... Duas delas, a Leonie Beck e a Katie Grimes, até nadaram a prova do Mundial de Doha, não precisaram. Bom, aí, no Mundial de Doha, foram convocadas as dez primeiras colocadas da prova, mais as cinco melhores nadadoras do... por continente... Perdão, as treze melhores colocadas, as treze melhores colocadas da prova individual, as cinco melhores classificadas por continente e uma francesa. Para dar o total, vinte e duas provas. A prova de Doha foi uma prova muito apertada. Dessa vez, quem se saiu muito bem foi a Sharon Van Rwendel, nadadora que é campeã olímpica do Rio 2016 e vice-campeã olímpica de Tóquio. Nós estamos falando de uma nadadora que tem duas medalhas olímpicas, a Sharon Van Rwendel. Ela ganhou a prova de Doha, vai aí para mais uma Olimpíada, é a sua quarta, é 12, 16, 20 e 24. É para a sua quarta Olimpíada. É um nome fortíssimo. É atleta lá do Peter Bern, um treinador alemão, não sei nem dizer o nome dele, para ser sincero para vocês, é o técnico do Florian Welbrock. E ela treina na Alemanha, é uma nadadora que gosta de nadar em largas distâncias, treinos longos, nadadora fortíssima. E já veio várias vezes no Brasil, super conhecida. Ela ganhou a prova. Adversária fortíssima. Tanto quanto a Leonie Beck, que hoje é a melhor nadadora do mundo, inclusive premiada pela Loda Quarix, como a Chelsea Gubeca, australiana, que faz uma prova muito boa, é muito boa na prova do 1.500 de piscina, e a Katie Grimes, que é a sensação, é a novidade. A segunda colocada na prova de Doha foi até uma surpresa, foi a Maria de Valdez, a espanhola. Ela não é uma nadadora tão nova assim. A Maria de Valdez, ela já tem bastante tempo de piscina, e ela não tinha tido resultados muito interessantes. Alguém me falou que ela teve algum tipo de... de problemas de lesão. Ela está com... Vai fazer 26 anos de idade. Ela treina lá com o técnico Jesus. Fez um belo resultado, e ela chegou junto com a Sharon Van Ruedal. A terceira colocada na prova foi a portuguesa Angélica André. Angélica André, a Sweet Channel tem coberto a natação portuguesa já há algum tempo, e eu lembro muito bem de um artigo assinado pelo Nuno Albuquerque em 2021, quando a Angélica André trocava de treinador. Ela saía do Rui Borges para treinar com o José Manuel Borges, que é irmão do Rui, ficando em Porto, ainda no Porto, e o crescimento da Angélica André é absurdo. A Angélica hoje é uma nadadora de muito destaque. Ela foi a primeira vez que Portugal ganhou uma medalha em Campeonato Mundial, foi com ela. Ela já tinha feito sucesso em competições da Europa. Ela vive uma fase muito boa. Angélica André é, sem dúvida nenhuma, uma nadadora em plena ascensão. E ela é muito interessante, porque ela se adapta a vários tipos de prova. É uma aniversária forte. A quarta colocada no Campeonato Mundial de Doha foi Masha Johnson, outra australiana. Essa treina com o treinador britânico Chris Nabbitt. E ela acabou ganhando... Aliás, ela não ganhou da Ana Marcela. Ela chegou empatada com a Ana Marcela, né? Ela chegou empatada com a Ana Marcela em resultado que foi depois ajustado. Primeiro tinham colocado a Ana Marcela em quinto, depois fizeram lá uma revisão e acabaram dando um empate para ela e a Ana Marcela. É a nadadora boa. Mesma característica da outra australiana Chelsea Gubeca. Muito forte nas provas de piscina. Ou seja, água parada leva um pouco de vantagem, assim como o Katie Grimes. Ana Marcela Cunha. Eu já falei para vocês. Ana Marcela, olha, Ana Marcela, por incrível que pareça, aquela que foi a mais jovem nadadora da prova olímpica de Pequim dois mil e vinte e quatro, dois mil e oito, agora será a nadadora mais velha. A Ana Marcela, quando nadar, no dia oito de agosto, ela vai ter trinta e dois anos de idade. E é a sua quarta olimpíada. Atual campeã olímpica. Foi décima ou nona colocada nos Jogos do Rio 2016. Ou seja, uma nadadora no nível fortíssimo e vai com tudo. Ana Marcela, vocês vão recordar que desde a temporada passada, às vésperas do Campeonato Mundial de Fukuoka, trocou de treinador, deixou o programa do Fernando Pocente, passou a treinar com o programa do Fabrício Antonelli, faz lá parte daquele grupo internacional de atletas e tudo mais. Ana Marcela Cunha, que está nessa disputa aí na sua quarta olimpíada. E como eu disse, é uma diferença gigantesca daquela Ana Marcela que nós conhecemos em 2008. Muito mais consciente, agora casada, muito mais dedicada, muito mais comprometida. É uma outra nadadora e agora campeã olímpica. Também classificou a... foi a sexta colocada na prova de Doha americana chamada Mariah Danigan. A Mariah, sabe aquela coisa de oportunidade? Pois é. Havia uma nadadora que era a grande favorita para estar nessa prova, que chamava-se Claire Weinstein, que é uma nadadora do Sandpipers, que era a nadadora, inclusive, apontada pela USA Swimming para disputar essa prova e ela disse, eu não quero ir. ela abriu mão da vaga que ela estava indicada e a USA Swimming fez uma substituição e a Mariah Danigan, atleta lá da Universidade de Indiana, foi e ganhou a prova, ganhou a vaga, perdão. Ela chegou na sexta colocação, se tornou a nona classificada. Uma nadadora que treina lá num grupo de natação universitária, então é uma nadadora de fundo, não tinha tradição, não tinha resultado expressivo em águas abertas. Essa classificação meio que veio de última hora, foi até uma surpresa, porque nadadora americana sempre tem bom resultado de piscina, a gente sempre acha destacar que os resultados de piscina sempre são interessantes, mas a gente não sabia que esse resultado poderia acontecer. Foi realmente, sem dúvida, uma surpresa. Como a primeira francesa classificada foi a Caroline Juiz. A Caroline Juiz, que tem 29 anos de idade, vai disputar a sua primeira Olimpíada, foi a melhor francesa, ela chegou na sétima posição. Eu quero falar uma coisa sobre a Caroline Juiz, que é o fato de que ela foi uma nadadora universitária aqui nos Estados Unidos na divisão 2. Ela disputou pela Delta State na divisão 2, ali nos anos de 2018, 2019, não ficou. Depois acabou retornando para a França, porque aqui ela não tinha a capacidade de desenvolver o que ela gostava, que eram as águas abertas. E a Caroline Juiz, um crescimento muito bom, acabou sendo a melhor francesa, ficou aí na sétima colocação nessa prova do Mundial de Dor. Uma nadadora famosa, a seguinte, famosíssima, Ariana Bridge, a italiana, faz parte do grupo das melhores italianas, tem 28 anos de idade, é uma nadadora forte, chegou na oitava colocação, uma nadadora de tradição, já nadou em provas olímpicas, é forte, é pesado. E as italianas sempre têm tradição, não há dúvida disso, é uma geração de nadadores atrás do outro, né? Sai um, entra o outro e assim por diante. A próxima nadadora que eu quero falar, que chegou na nona colocação no Campeonato Mundial de Doha, é a Lisa Paul. A Lisa Paul é francesa de nascimento, mas ela treina e mora, né, na cidade, em Mônaco, né, ou Monaco, né, e o time dela, que é o Monaco, ele disputa a... assim como o Monaco disputa o Campeonato Francês de Futebol, o Monaco da Natação disputa o Campeonato Francês de Natação. Então ela, por muitos e muitos anos, ela mora em Mônaco, vive em Mônaco, treina em Mônaco. Então agora, às vésperas deste, do Campeonato Mundial de Foucault, que é do ano passado, ela anunciou que estava fazendo a mudança de cidadania da França para Mônaco. E a Lisa Paul já tinha sido medalhista de Campeonato Europeu no revezamento da França de Águas Abertas. e ela ganhou a seletiva francesa que aconteceu aqui em Guadalupe. Eles trouxeram os atletas para fazer a seletiva em Guadalupe, até para incentivar o turismo e tudo mais. E ela ganhou a seletiva francesa, mas já ali já estava decidido que ela iria representar Mônaco na Olimpíada. Foi aprovada a troca de cidadania dela e ela vai disputar a sua primeira Olimpíada. E tem mais uma francesa, que agora na décima posição do Mundial de Doha foi a Oceane Cassiol. Então se você considerar que a Lisa Paul também é francesa, seriam três nadadoras francesas no top 10. A Oceane Cassiol, companheira de treinamento da Ana Marcela Cunha, nadadora que dividiu o título da Copa do Mundo de 2022 com a Ana Marcela. As duas foram consideradas campeãs. 2021, perdão. 2021. Terminaram a temporada empatadas, as duas foram declaradas campeãs. Ela é a noiva do Marc-Antoine Olivier e treina lá com o Fabrício Antonelli, faz parte daquele super time, chegou na décima posição. E até, se você olhar a nível de resultados, a Oceane Cassiol, ela era mais favorita que a Caroline Duz. Acabou perdendo, não só para a Caroline, como também para a Lisa Paul. Chegou na décima posição. Na décima primeira posição, temos uma representante japonesa, a Iriebina, a Iriebina do Japão. Ela chegou cerca de oito segundos depois da campeã, a Sharon Van Ruendau lá em Doha. E a japonesa também foi a melhor nadadora da Ásia na prova. Haviam duas nadadoras do Japão, ela foi a melhor classificada. E é uma nadadora de 22 anos de idade, 22 anos de idade, a Iriebina, nadadora do Japão. Na décima segunda posição da prova do Mundial de Doha, chegou a Bettina Fabian. Você sabe que a Hungria tem uma tradição de águas abertas já há algum tempo. Os húngaros nadam muitas provas de águas abertas nos seus rios e lagos. e eles também tem um campeonato muito tradicional de águas abertas, de águas abertas não, de nada, de larga distância em piscina. Então são provas de 5 e 10 quilômetros em piscina. E a Bettina Fabian foi a húngara classificada. Ela chegou na décima segunda posição do Mundial de Doha, vai ser a representação. Há de se lembrar que a Bettina Fabian vem aí dessa tradição húngara de resultados anteriores. Ela faz parte da nova geração. Eu estou buscando aqui até a data de nascimento dela, porque ela não é das nadadoras mais veteranas, é talvez do grupo as mais jovens. Ela tem apenas 19 anos de idade. 19 anos de idade e só faz 20 em dezembro a Bettina Fabian. A outra nadadora, a décima terceira colocada, que foi uma surpresa muito grande, que também é uma jovem nadadora, é a francesa Angela Martínez Gillen. Você já foi uma surpresa ter uma espanhola chegando na segunda colocação e duas espanholas classificadas acabou sendo uma coisa do outro planeta. E a Angela Martínez, que é lá de Málaga, tem 20 anos de idade, também era outra que estava lidando com algumas situações, tem mais resultados em piscinas do que águas abertas, acabou pegando. essa que seria a última vaga porque seriam os 13 primeiros lugares. Porque a décima quarta colocada, isso gerou um monte de discussão e acabou sendo questionada de quem seria essa décima quarta posição, que foi a Viviane Inglut. A Viviane Inglut perdeu a prova para a espanhola e não foi e foi não foi por pouco. A espanhola chegou com uma hora 57,36 e 6, a Viviane chegou com uma hora 57,39 e 3. Então são quase três segundos a diferença e a Viviane chegou na décima quarta posição. Bom, aí é o seguinte, isso gerou uma discussão muito grande e a CBDA teve que intervir em busca de resolver essa situação. E o que foi feito? através de apresentação de documentos, comprovação disso e daquilo, análise e tudo mais, não queriam dar a vaga para o Brasil porque a primeira colocada depois das 13 não poderia ser de uma nadadora que já estivesse ou nas 13 de Fukuoka ou nas 13 de Doha. Acontece que tem duas francesas dentro das 13. Então, como tinham duas francesas, você tem uma vaga sobrando e essa vaga sobrando deveria ser na interpretação do Brasil e deste que o Vosfala e deste que fez a narração através da Swin Channel TV na minha opinião Viviane classificada e demorou até duas semanas para a classificação de Viviane ser anunciada e foi anunciada para a sua segunda olimpíada agora a primeira nas águas abertas. Tem mais outras cinco nadadoras que entraram pelas vagas continentais. São elas uma britânica a Leah Crispy ela Leah Crispy é Leah Phoebe Crispy nadadora da Grã-Bretanha é uma nadadora sem experiência em águas abertas ela treina num grupo que tem mais especialização nas provas de piscina mas acabou sendo aí uma a Grã-Bretanha também tem uma certa tradição em águas abertas é uma nadadora de 22 anos de idade vai aí para a sua primeira olimpíada ela chegou na 17ª posição do Mundial de Doha na 23ª posição do Mundial de Doha chegou a mexicana Marta Sandoval ela ganhou a vaga das Américas ou seja Leah Phoebe Crisp ganhou a vaga da Europa a vaga continental da Europa a vaga das Américas ficou com a Marta Sandoval a Marta Sandoval foi reconhecida bastante no troféu Best Swimming da temporada passada ela foi uma das indicadas o treinador dela faz um baita trabalho um cara que está eles treinam em Guadalajara que é um pouquinho acima do nível do mar um pouquinho quando eu digo 1.600 1.700 metros e ela foi muito bem na temporada passada venceu os jogos centro-americanos foi medalha no pan-americano enfim é uma nadadora de muito destaque nadadora que chama atenção nadadora que é foi e acabou sendo a nadadora vencedora das Américas a Marta Sandoval ganhando a vaga continental das Américas tem uma outra nadadora que acabou entrando nadadora pela África que acabou entregando a vaga dela e aqui eu quero até fazer uma certa discussão com vocês porque o a África do Sul é talvez o país mais mal agradecido com seus nadadores do mundo é impressionante o que um nadador sul-africano vive é impressionante ver nadadores sul-africanos viajando para campeonatos mundiais e jogos olímpicos com verba pessoal e a a Mika de Yeager ela ganhou a vaga da África ao chegar na 27ª colocação mas o comitê olímpico da África do Sul abriu mão da vaga e por isso a América do Sul acabou ganhando a vaga através da Maria Bramon Arias a peruana uma boa nadadora já foi medalhista de campeonato mundial júnior nadadora de muita fibra é uma garota boa uma garota que merece vai para a sua primeira Olimpíada será a primeira vez que o Peru vai ser representado nas águas abertas portanto a África do Sul abriu mão da vaga africana e como só tinha a África do Sul de nadadoras africanas na prova tinha que repassar para um outro continente acabou dando a nadadora do Peru Maria Alejandra Arias e a vaga da Ásia acabou ficando com a Shin Shin que é uma boa nadadora mas nadou muito mal em Doha ela chegou na 37ª colocação mas por ser a melhor asiática fora a japonesa que entrou no top 13 ela acabou ficando com a vaga chegando na 37ª colocação aí eu quero para encerrar com vocês esse Swing Channel TV nós estamos falando da prova da maratona aquática dos 10 km dia 7 de agosto olha a cobertura total e 100% da Swing Channel fica ligada porque a gente ainda vai apresentar os detalhes do que vem por aí dia 7 de agosto é a prova feminina quais são as adversárias da Ana Marcela e da Viviane para essa prova e qual será a condição que nós vamos encontrar para essa prova é o que eu vou tratar com vocês a partir de agora a prova não deve ter muita corrente inclusive se você prestar atenção no mapa que a gente mostrou entre as duas pontes em um determinado momento vai ser uma corrente a favor e uma outra corrente contra mas pouca não tem ondas ou seja não tem aquela história de navegação vai ser uma prova de muita visualização uma prova de muita quem nadar certinho retinho pode mirar lá no determinado ponto e seguir e isso favorece para os nadadores de piscina a interpretação que eu faço é que aqueles nadadores que tem melhores marcas em piscina vão provavelmente ser favorecidos na água na águas abertas e por exemplo essa prova por não ter água fria por não ter onda ela tem uma prova mais com a cara da Viviane do que a prova do que a cara da Ana Marcela embora a Ana Marcela seja melhor nadadora a cara da prova é mais para a Viviane na Viviane a prova de Doha por exemplo é tudo que a Viviane odeia vento frio onda ou tudo e tudo que a Ana Marcela aliás a Ana Marcela tem um cartel aqui a gente tem que dizer né a Ana Marcela tem uma capacidade de se reinventar de mudar a estratégia é impressionante mas quais seriam as adversárias das brasileiras na prova e eu tenho que falar a maior delas Leonie Beck é a nadadora do momento a nadadora que vive o melhor o melhor programa de treinamento atualmente que é o do lá do Fabrício Antonelli e uma coisa que eu quero deixar um inside information para vocês quando a Ana Marcela chegou para treinar com o Fabrício a Leonie Beck estava dando de helio né a Ana Marcela helio treina muito hoje não mais meus amigos hoje não mais hoje esse já mudou a Marcela já se adaptou já conhece um pouco o treinamento a coisa já virou embora a Leonie Beck seja mais nadadora que a Ana Marcela nas provas de piscina mas hoje o nível de treinamento é pesado mas não é aquela coisa assim de a Beck ganha todas não não é não Leonie Beck Sharon Van Rooendel para mim essas duas acima de todas as demais Leonie Beck e Sharon Van Rooendel Sharon Van Rooendel é um nadador que nada muito treina muito tem tradição tem experiência então essas duas acima de todas aí vem o que eu poderia chamar de a surpresa que para mim é Katie Grimes eu não vou ficar surpreso se a Katie Grimes ganhar a prova porque ela está em plena ascensão é uma boa nadadora tem um bom treinador as condições são boas e ela está em plena evolução essa é a minha surpresa eu tenho duas favoritas Sharon Van Rooendel Leonie Beck na ordem Beck Sharon a surpresa Katie Grimes e aí eu coloco um outro grupo daquelas que precisam ser consideradas que são Angélica André de Portugal as duas australianas Moëcha Johnson Chelsea e Gubeca e a francesa Aoshane Cassignol essas são essas são para mim as adversárias que as brasileiras terão em Paris e aqui eu quero chamar a atenção para um dado essa será a terceira vez que o Brasil terá duas nadadoras na prova feminina e será a terceira vez que o Brasil não terá nenhum nadador na prova masculina e isso é lógico que preocupa é lógico que é ruim para todos nós mas é bom para valorizar o trabalho das meninas Ana Marcella e Viviane e aqui eu quero dizer a vocês eu acredito em medalhas acredito eu não não será um absurdo se uma das duas subir ao pódio se as duas subir ao pódio ou se nenhuma subir ao pódio águas abertas diferente da natação onde os fatores externos de estratégia eles não são tão determinantes nas águas abertas você tem muito mais fatores a considerar que podem determinar o resultado da prova este foi o Swing Channel TV especial analisando aquilo que você precisava saber de tudo que era mais importante para você ficar ligado no dia 8 de agosto anota aí bota no teu calendário bota o alarme no dia 8 de agosto a prova feminina as duas brasileiras na água para a gente acompanhar você vai torcer para quem? Ana Marcella ou Viviane? fica ligado você está na Swing Channel TV conectando você à natação e aí a